O que parece mais justo, ético e certo do governo fazer? Primeira opção, criar mais impostos e aumentar o valor dos existentes, reduzindo o incentivo aos investimentos das empresas, quebrando muitas delas, aumentando o desemprego, e depois usar o dinheiro arrecadado das que ainda resistem para distribuir renda sem contrapartida nenhuma para a população miserável, em vez de aplicar em saúde, educação e segurança. Segunda opção, cortar impostos pela metade, incentivando e atraindo mais empresas para investir, contratar trabalhadores e reduzir o desemprego aos patamares mínimos aceitáveis. Ou seja, distribuição de renda, tendo o trabalho como contrapartida, levando o país a um crescimento exponencial. Até porque quem trabalha sente-se digno e motivado, tendendo a querer melhorar cada vez mais e mais. Os pseudo-socialistas e mesmo os políticos espertalhões, que não são dessa ideologia, mas que ganham muito com esse sistema, optam sempre pela primeira opção, ou seja, por um Estado mais controlador. E, como sempre, trocando os pés pelas mãos, atrasando o crescimento e mantendo o pobre como coitado, e o empresário também como vilão. Assim, os miseráveis continuarão a receber migalhas, serão mantidos na condição de coitados, e, dada a educação vigente, serão sempre vitimistas, sem perspectivas de futuro, sem ter o valor do trabalho digno, e sempre colocando mais gente nessa equação que cresce também exponencialmente. A escolha é de cada um. Sozinho você não conseguirá resolver todos os problemas do mundo. Ninguém conseguirá. Mas se esforce. E se você já está numa posição um pouco mais privilegiada, procure tirar alguém dessa situação vitimista e sem perspectiva, dando-lhe a opção de trabalhar, de estudar, de ganhar o próprio sustento, e depois instrua-o a fazer o mesmo ao outro quando tiver maturidade e condições. Ajude quem quer ser ajudado. Uma única pessoa que você conseguir direcionar nesse sentido já é uma pessoa a menos dependendo de migalhas governamentais. Uma mente a mais no caminho da justiça e um ser a mais vivendo com dignidade. É uma pessoa a mais vivendo com dignidade. É uma pessoa a mais vivendo com dignidade. É uma pessoa a mais vivendo com dignidade. E uma pessoa a mais vivendo com dignidade.